O verso de número 2 e o verso de número 4, o qual nós lemos nessa noite, fala que no dia do Pentecoste todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram revestidos de uma virtude, de um poder, de uma unção a qual o Senhor Jesus havia dito que iria acontecer. A palavra do Senhor nos diz que no Antigo Testamento o Espírito Santo ou o Espírito de Deus ou o Espírito da Verdade, o Consolador vinha sobre algumas pessoas no Antigo Testamento, pessoas que eram usadas por Deus específicas para uma missão como o profeta Elias, os demais profetas, Samuel, essas pessoas eram levantadas por Deus e o Espírito do Senhor estava sobre elas. Pessoas que eram levantadas por Deus para construir a Arca, a Arca da Aliança, o Tabernáculo, era o Espírito de Deus que estava sobre essas pessoas com comissão de capacitá-las para fazer a obra de Deus. Aqui quando nós encontramos aqui em Atos dos Apóstolos, nós encontramos aqui no capítulo 1º a ascensão do Senhor Jesus. E você vai perceber que no ministério de Jesus, nos três anos e meio que Jesus esteve ministrando a palavra, você vai perceber tanto em Mateus, em Marcos, em Lucas, no Evangelho de João, Jesus sempre falando, Jesus curando, Jesus operando e nós vamos encontrar a manifestação da trindade quando Jesus é batizado ali nas águas turvas do Rio Jordão por João Batista. No momento que Jesus é batizado, a manifestação da trindade acontece, porque o Pai vai estar falando, eis o meu filho amado em quem me compraso. E logo depois, a pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, vai pousar sobre Jesus. E então a manifestação acontece. E nos quatro Evangelhos é importante você entender que você vai encontrar Jesus falando a respeito do Consolador. Você vai encontrar Jesus falando a respeito do Espírito Santo, que convém que viesse se cumprir tudo o que os profetas disseram concernente a ele. Ele deveria ser açoitado, ele deveria ser crucificado, mas ele mesmo disse que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Ou afinal o templo seria erguido no terceiro dia. E a Bíblia nos fala que num período de quarenta dias, Jesus permaneceu e apareceu a seus discípulos e a outras pessoas. E quando se cumpriu os quarenta dias, Atos capítulo primeiro, você vai encontrar então a ascensão de Jesus. E dez dias depois que Jesus sobe aos céus, então vai acontecer o Pentecoste, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E a Bíblia nos diz que o derramar do Espírito Santo, o derramar da virtude e da glória de Deus veio sobre aqueles que estavam reunidos no cenáculo. Sobre aqueles que estavam debaixo de uma obediência da parte de Deus, da parte de Jesus, em comunhão, em unidade com o mesmo propósito. Todos eles foram impactados com a presença, a virtude, a glória do Espírito Santo. E o texto que nós lemos diz que o Espírito Santo que capacitava, dava a eles, concedia a eles que falasse em outras línguas. Era ele que capacitava os homens ali presentes. E o que eu quero dizer pra você é que sem a pessoa do Espírito Santo, nós não podemos caminhar. É o Espírito Santo, o seu amigo, o meu amigo, o companheiro Espírito Santo, que vai levantar, vai capacitar, vai te fortalecer, vai dar o discernimento que você precisa, vai consolar você, vai santificar a tua vida, vai fazer você se aproximar mais de Deus. É o Espírito Santo que vai fazer com que o homem, o pecador, deixe o pecado. É o Espírito Santo que vai levar o homem ao arrependimento. É o Espírito Santo, o seu amigo, que vai fazer você viver em unidade, em comunhão e amar o seu próximo. E nós precisamos entender quem é ele, essa pessoa maravilhosa, que habita em mim, que faz parte da minha vida e que me aproxima de Deus. Que está comigo, que está comigo, que me ajuda nas minhas fraquezas, que é santo, 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 que é o DNA, o próprio Deus habitando dentro de mim. É ele que vai fazer você a olhar para o mundo e ver que o mundo não presta. É ele que leva o homem a entender que não há outro caminho sem ser Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus, irmão, que vai fazer você ter uma graça sobre a tua vida, vai derramar uma graça sobre a sua vida para você evangelizar. Para você entender que é necessário você abrir mão dos seus projetos, é necessário você abrir mão das coisas desse mundo, porque ele vai voltar para o Pai. É o Espírito Santo que está presente em nosso meio, fazendo a diferença na minha e na tua vida. Ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da trindade, ele tem sentimentos, e o Senhor começou a incomodar-me muito com servente a isso. Como pode muitas pessoas dizerem que estão cheios do Espírito Santo, mas não amam? Estão cheios do Espírito Santo, mas não tem comunhão com o próximo. Como podem dizer que estão cheios do Espírito Santo, mas não fazem a obra de Deus? Como podem dizer ou como podem falar até em línguas extremas, mas não estão cheios da presença de Deus? E eu quero, nessa noite, colocar para você, como está o teu relacionamento com o amado, o precioso Espírito Santo? Como está o teu relacionamento concernente ao Espírito Santo, que habita em você? Eu não sei em qual proporção que ele está dentro de você, porque o mesmo que está em mim está em você, mas eu não sei qual é a proporção. Porque quando o homem começa a se inclinar, como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, quando ele começa a se inclinar para as coisas da carne, não pode ser do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é santo, e o Espírito Santo conduz o homem a fazer coisas boas, coisas que são corretas. O Espírito Santo não mente, o Espírito Santo não defama o irmão, o Espírito Santo não murmura. O Espírito Santo é puro, ele é santo. O Espírito Santo não anda com sensualidade. O Espírito Santo não anda agarrado ou sintonizado nas coisas deste mundo, mas sim nas coisas celestiais. E o Senhor começou a ministrar fortemente ao meu coração, diga ao meu povo, pergunte como está o relacionamento deles com o Espírito Santo. Porque quando eu busco, quando eu ando com ele, já que ele habita em mim, e ele me leva para perto de Deus, para olhar para as coisas que são do alto, as coisas que são celestiais, e eu sabendo, eu entendendo que ele me guia, ele me vocaciona, ele dirige a minha vida, e não eu que dirijo a vida dele. Quando eu entendo que ele é o meu companheiro, e que eu preciso chegar para ele mesmo, o Espírito Santo, e dizer, o que vamos fazer hoje? Como está o nosso caminhar com ele? O nosso proceder diante dele? Visto que ele é o próprio Deus olhando para mim e para você. Ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente, e ele é onipotente. Ele conhece você, ele entristece como pessoa, quando o crente, quando o homem de Deus, ou a mulher de Deus, que fala em línguas estranhas, que está aí adorando o Senhor, que está pregando, e quando de repente dá espaço e só fala o que não deve. Quando um testemunho, dá um testemunho totalmente ao contrário, o qual o Espírito Santo nos conduz para fazermos. A atitude é uma atitude vergonhosa diante da pessoa do Espírito Santo. Quando você já desceu, você que já desceu as águas batismais, você que há alguns anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu não sei quanto tempo você desceu as águas batismais, mas quem dera se nós, hoje, voltássemos ao primeiro amor verdadeiro, olhasse para a pessoa do Espírito Santo, e entendêssemos que é Ele que me leva para perto do Senhor. É Ele que me limpa a cada dia. É Ele que tira a imundície da mente do ser humano. É Ele que trabalha no caráter, na personalidade do ser humano. E às vezes nós encontramos pessoas dizendo, eu sou assim mesmo, eu não mudo. Eu tenho esse temperamento mesmo. Tem que se converter, tem que permitir que o Espírito Santo trabalhe na vida deles. Porque o Espírito Santo não força você e não me força a mim. Ele precisa que você decida a permitir que Ele trabalhe na tua vida. Mas Ele vai abrir os teus olhos. Ele vai, através da palavra de Deus, através da palavra do Senhor, Ele vai fazer você ter uma mudança de comportamento. É Ele que vai fazer o homem entender que as coisas do mundo, a sensualidade, a mentira, e tudo aquilo que são as obras da carne, venham ficar para trás da minha vida e que eu venha nascer de novo, verdadeiramente. É o Espírito Santo que vai convencer o homem, que vai convencer você, que convenceu você, que não pode fazer certas coisas. Que Ele é santo e Ele habita em você. Como nós somos templo do Espírito Santo. Como eu disse aqui outro dia, nós saímos daqui, esse santuário, essa igreja, é um building, é um prédio, mas quando nós andamos, nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em mim, Ele habita dentro de mim. E como está esse templo? Isso é muito sério. Porque eu me preocupo com a tua vida, eu me preocupo com a tua caminhada cristã. Quantas pessoas gostariam de ouvir algum outro tipo de mensagem? Uma mensagem de prosperidade? Uma mensagem que Deus vai te dar vitória em tudo? Só vai te dar vitória se você mudar de vida. Só recebe bênção quem toma atitude e quem anda debaixo da obediência de Deus. Porque nem tudo é bênção, nem toda porta que se abre é bênção. Nem todo trabalho é uma bênção. E eu preciso de quem? Do Espírito Santo para me dar o quê? Discernimento. É o Espírito Santo, meu amigo, meu companheiro, que vai me ajudar nas situações. E não simplesmente dizer que hoje é dia de vitória, hoje é bênção sobre a tua vida. Se mudar de rota. Se verdadeiramente se prostrar diante do Senhor. Se verdadeiramente dizer ao Espírito Santo, pode lapidar a minha vida. Tem muita coisa ainda que precisa ser limpada na nossa vida. E às vezes nós não queremos aceitar. Achamos que alguns dons são maravilhosos e já é suficiente. Enquanto o Espírito Santo está querendo fazer muito mais na mim e na tua vida. Muito mais na mim e na tua vida. Quando eu não estou cheio do Espírito Santo. E quando eu estou deixando espaço na minha vida. Esse espaço vai ser ocupado por um outro ser. Por um outro Espírito. E é aonde entra as obras da carne. Aonde entra a mentira. Aonde entra a fofoca. Aonde entra o disse-me-disse. Aonde entra e vai ser preenchido na vida do crente. E as pessoas estão dentro das igrejas. Mas não estão cheias do Espírito Santo. Porque não querem mais viver uma vida de oração. Não querem mais aprender a palavra. Querem viver conforme elas estão decidindo o que é bom para elas. E não o Espírito Santo de Deus. Elas mesmo tomam as decisões. E depois elas querem que a oração venha a mudar tudo. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não toma decisões precipitadas. Ele anda debaixo da potente mão do Senhor. Ele espera no Senhor. Ele confia no Senhor. Se Deus não mostrar. Se Deus não confirmar. Ele não move. Mas as coisas às vezes parecem tão claras, pastor. Que só pode ser de Deus. Satanás, ele se transforma até em anjo de luz. Para enganar os escolhidos do Senhor. Você precisa do Espírito Santo. Ele que habita dentro de você. Faça com que ele então venha crescer dentro de você. Venha atingir um nível maior dentro da tua vida. Porque é ele que quando você está down, está caído, está mal. É ele que está te fortalecendo você. É ele que está te ajudando nas suas fraquezas. É ele quando você está mal, chorando, está doente, está enfermo. Aí está o Espírito Santo de Deus consolando você. É por isso que ele é o consolador. Mas como pode? Como pode às vezes, como diz em Atos. Capítulo de número 8, verso de número 9. Abre comigo e vamos ler. Como pode, irmão. Isso é o que acontece. O verso de número 5. Ou melhor, o verso 1. Romanos 8, 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito. Essa maldita carne, miserável, vai ficar. E se você não matar ela, e não viver em Espírito, e começar a viver em Espírito hoje, você está condenado. Mas quem está em Espírito, não há condenação para ele. Porque nós andamos em Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. Deus é Espírito. E convém que aqueles que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. O Espírito Santo te conhece, meu irmão. Glória a Deus. Ele te conhece. Amém. Como diz a palavra do Senhor, antes que saia qualquer palavra dos nossos lábios, ele já sabe e já tem resposta. Não tem como se esconder do Espírito Santo. E o Paulo, ele está dizendo no verso de número 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Para que lado você está se inclinando? Para que lado, às vezes, o inimigo vai armar ciladas? Para mim, vai armar ciladas para você, tentando fazer você se inclinar ou desejar uma coisa mais do que aquilo que Deus quer para você. E você precisa tomar uma decisão. Eu vou me inclinar para as coisas celestiais. Eu vou amar as coisas do Senhor. Eu vou priorizar as coisas do meu Deus. Paulo, ele segue dizendo, porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O ser humano hoje, irmão, o que você mais vê é as pessoas adorando o Senhor, servindo dentro das igrejas, igrejas cheias. Mas é por isso que Jesus, ele chega e ele diz, olha, a porta, o caminho é apertado, o caminho, a porta é estreita, poucos vão entrar por ela. Agora tem um caminho aí largo, espaçoso, uma porta larga, que muitos vão entrar por ela. Muitos vão entrar por ela. Porque às vezes as pessoas estão aí, estão achando que está tudo bem, estão achando que está tudo ok. E o que você mais sempre ouve, eu já tive a reunião com vocês, e o que você mais ouve dentro das igrejas, o que você mais ouve no meio do cristão, cristianismo, é pessoas com picuinhas, com indiferenças, uma com as outras. E você me diz, tem Espírito Santo? É o Espírito Santo que está nisso? Não está, irmão. Ele não está presente aonde há essas situações. Isso é obra da carne, e não fruto do Espírito. A obra da carne é aquelas pessoas que vivem com problemas um com o outro, arrumando problemas. E é importante nós entendermos que isso é a obra da carne, quem está por trás disso é o demônio. O que é isso, pastor? O Espírito Santo que não é. É o Espírito Santo? O Espírito Santo não é, então é quem? Porque existe o meu Deus soberano, eterno, aquele que dá vida. Existe aquele que veio para dar vida e vida é abundância, mas existe alguém que veio para matar, roubar e destruir. eu preciso entender, eu preciso cuidar da pessoa do Espírito Santo que habita em mim, porque eu estou, eu posso estar fazendo com que a pessoa do Espírito Santo que é santo se torne pressionado dentro do meu ser. Isso é muito sério. Paulo, ele segue dizendo, por quanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, o Espírito Santo ele te leva para perto de Deus e não para longe de Deus. Ele te aproxima de Deus, ele te conduz ao Senhor, ele leva o pecador ao santo, que é Deus. O Espírito Santo ele pega aquele homem na lama do pecado e transforma a ele. Mas o inimigo não. O inimigo ele vai fazer o quê? Destruir essa pessoa. Aniquilar com essa pessoa. E Paulo, ele está dizendo, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem possibilidade de agradar o soberano. Mas, pastor, o Espírito Santo ali está. Porque é ele que convence o homem do pecado. Agora, eu não sei em qual o nível que ele está, mas ele está. Ele está ali esperando um momento, a palavra, um momento para mudar a vida do ser humano. Aleluia! É ele que vai convencer o homem. É ele que vai trabalhar no coração daquela pessoa. porque nós sabemos que não é por força e nem por violência, mas pelo agir do Espírito Santo de Deus. É ele que vai trabalhar. É ele que vai agir. Mas nós sabemos que as sobras do inimigo são as sobras da carne. São o quê? Tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, eu quero te dizer nessa noite, reveja o teu relacionamento para com o Espírito Santo de Deus e não deixe sair dos teus lábios palavras torpes. Não deixe sair dos teus lábios palavras que desagradam ao teu próximo porque isso não vem de Deus. Se alguém me provar que vem de Deus, me diga. Porque não vem de Deus. obra da carne. Obra de um homem pecaminoso que ainda não entendeu o projeto da salvação. Homem que ainda não entendeu que precisa amar o seu próximo. Como assim mesmo? Isso é estar cheio do Espírito Santo. E Paulo ele segue finalizando dizendo vós porém não estáis na carne mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque se o Espírito de Deus habita em mim eu tenho que dar fruto e mostrar os meus frutos. Eu tenho que ser diferente. A minha conduta tem que ser diferente. Eu tenho que ser diferente do mundo. Eu não posso agir como aquelas outras pessoas agem. eu não posso fazer não posso falar como aquela pessoa fala porque eu tenho o Espírito de Deus habita em mim. O meu proceder é diferente. As minhas atitudes são diferentes. O meu testemunho é diferente porque afinal eu sou luz da terra. Eu sou luz deste mundo. Eu sou sal da terra. Eu estou aqui eu vou fazer a diferença temperar vidas. porque aquele que não tempera a vida ele para nada serve. Como diz o próprio texto um sal que para nada serve. Mas nós estamos em Cristo. Se é que o Espírito de Deus Paulo está dizendo habita verdadeiramente em nós nós precisamos rever os nossos valores. nós precisamos rever o nosso posicionamento de cristão. Porque o que mais se vê hoje é uma vergonha na vida de muitos. Verso 10 E se Cristo está em vós o corpo na verdade está morto por causa do pecado mas o Espírito vive por causa da justiça de Deus E lá em Atos para finalizar se coloque de pé vamos finalizar Ele está dizendo que todos foram cheios capacitados você não está cheio do Espírito Santo você não tem o Espírito Santo para você ficar parado você está cheio do Espírito Santo para ele te capacitar para fazer a obra de Deus para encorajar você Pedro um indonto estava ali e a primeira mensagem dele nem dele era ele pegou de Joel foi lá pegou do profeta Joel pregou ministrou e três mil almas se rendeu aos pés do Senhor porque é o Espírito Santo que faz ele que capacita ele que está presente dizendo agora o Espírito não vem só sobre algumas pessoas mas é sobre todos todos aqueles que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo eu vou capacitá-lo para a obra mas ele precisa entender que o Espírito Santo é santo e não habita em um templo imundo de pecado deixa Jesus limpar a sua vida a minha vida deixa ele transformar verdadeiramente esse negócio de andar pela metade não dá certo deixa ele encher o tanque do teu automóvel pessoas que andam sempre na reserva deixa Jesus mudar a tua vida fique firme com o Senhor porque o Espírito Santo está olhando para você é ele que vai conduzir você meu irmão é o teu amigo fale com ele os teus problemas fale com ele os teus problemas fala com o Espírito Santo aonde está as tuas falhas ele sabe mas fala com ele me ajuda Senhor eu não sei dominar a minha língua Senhor eu não sei é conversar com as pessoas Senhor eu não sei dialogar com as pessoas eu tenho amargura no coração Espírito Santo limpa essa arranca essa amargura no meu coração pode louvar quando vocês quiserem pessoas que não tem controle fecha os seus olhos faça uma oração com você faça uma oração você tem o Espírito Santo e você quase não ora na verdade você quase não tem tempo para orar uma vergonha sem tempo para tanta coisa mas para orar é arrumar briga com ele mas a maioria que é dom dom de cura milagre discernimento eu quero eu quero eu quero você quer para que para você em nome de Jesus peça amor põe a tua mão na tua cabeça se você crê nessa oração põe a tua mão na tua cabeça e fará Espírito Santo de Deus me ajuda na minha fraqueza me ajuda a ser mais crente me ajuda a ser fiel a ti me ajuda a negar a mim mesmo Espírito Santo me ajuda a aprender a falar a ser tardio em falar a ouvir mais Espírito Santo tira os vícios amém 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 Obrigado.